Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tava saindo do valo, deixou o motor morrer, o que deu nele, o motor morreu? Você quer ajeitar o carro? Pode arrumar aí, o carro tá certo? Vai chegar onde ele tá puxando? Agora mesmo chegou pra puxar também pra ajudar Aí Nene, beleza? Beleza, uma das sobreviventes Sobrou pouco, tá na cura Pera aí, não acabou a trilha ainda Tá vindo o Neguinho agora, vai botar pressão Acelera, Neguinho O garoto do Neguinho tá fumando um baro Dá uma fumaciada Estamos puxando agora o Neguinho Na garoto do Fernando DG O garoto da primeira, não a terceira Vou segurar aqui O rapaz ele vai segurando a gaiola Solta, solta, para, para Livra o guiche, o Oreguinho Vai estragar a gaiola, tá? Não funcionou, não deu Agarrada Vou botar no tomado aí, ó Aqui é daquela do Cris, o Jaringo me ajudando ali Tá quase, tá quase E o bolho, o Farinha lá segurando o pau Ô Farinha, tá mordendo a calça aí E aí, pedindo só algum dinho aí, rapaziada Já trabalharam pra caralho também Tem que deixar um pouquinho pros outros Mas tudo machucadinho, olha aí, ó Olha o boi, hein Cavando o Valinho Pra o Ademar tentar subir Tá com medo do Valo Não, não, não Eu quero ver gelado Eu quero ver gelada depois Ô, ô, ô A gaiola dele tá longe Tá longe Tá mais gaiola sempre lá buscar tudo ainda, né? Ô, entra em Bavadinho pra não pegar a traseira ali, ó E aí E aí E aí E aí E aí Foi, cavou, cavou Mas também ficou Vou botar o guiche Vamos no guiche, papai é de boa A roda é feita 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 Deixa um pouco pros outros É hora do almoço Cinco pras três da tarde Carninha aí Nosso presidente sentadinho Como é que tá? Confortável? Como é que tá? Mais ou menos Mais ou menos Mas tá de boa já O Edno, o Jefinho, o Carreirinha O Eduardo, o Geise Quebrou tudo O Cenoura O Jairinho, o Cenoura O Fernando O Chalinho Nosso amigo Tubarão Que é aqui da cidade Não sei teu nome Como é que é? Mas como é o nome? Rodinei Rodinei E aí? Esqueceu do Pedro Opa! Tá ali o Pedro Botou pressão, mas Pedro? E assim Não é problema, né, Ricardo? Vieram de boa, então? Isso aí Marinha Tudo preso Anselmo Como é que é o nome do senhor mesmo? Nome? Andrino Andrino, seu Andrino Hã? Tavi, hein? Ô, Tavi Pode crer Enquanto isso Tá o Xepo lá se lavando O Didio também O neguinho tá lá olhando, ó Tá lá pra se lavando também Aquele monte de gaiola injetada Aquele monte de gaiola injetada Que ficou lá pra trás Pesote botando pressão na churrasqueira Churrasqueira da Brasnoca De notas Só pra te ficar ligado Nosso amigo de Pedro Tubarão Também não sei o nome Como é que é o nome? Carinho? Pode crer Motor de opara sem cilindro Não é, mano? Não é? Ô! Que motor que é? A tua gaiola não vai subir nem Tem um foco 3.6 Tem um foco 3.6 Tem um foco 3.6 Tem um foco 3.6 Botando pressão no ar Empinando, louco E eu filmando e sempre ligado Pode crer, rapaz Tem um foco 3.6 Você vai ver a filmagem empinando Tem um то que tem aqui Não tá mandando ali Para, não se desce Falou Filmar o nosso amigo Andriano Boy que tava lá pra trás Tudo ali Só gemir Um, um, um Aí tá Deixei ele dormir Leia coberto mais um pouco Aí Deu um encaixado de novo Pele ligar um pouco Fica com medo, irmão! Fica com medo, amigo! Olha aí! Vou te cortar o saco de fora! Pega a faca da saca! Tá ligado, né? Tá escondendo as coisinhas! Hummm! O cigarrinho na mão é amarrado! Tá amarrado o cigarrinho então! Em nome de Jesus, tá amarrado! E nada é pego da aliança! Nossa, não precisa jogar no chão lá! Vem, vem! O Pesote agora voltou pra vir aqui buscar a galera do Jairinho! Tá saindo no guincho lá na frente lá! Isso aí! O pau tá roncando! A outra galera já pegou o jefe lá atrás, lá que ficou lá também engaiado! A esquerda, para aí! O Jairinho agora tá descendo aqui na pé de sabão! O Pesote tá puxando ele! O Pesote tá puxando ele! O Pesote tá puxando ele! Olha o Pesote do Otávio aí! Aqui é bem descidinho da Pesote do Otávio! Aqui é bem descidinho da Pesote do Otávio! Aqui é bem descidinho da Pesote do Otávio! Aqui é bem descido! E tipo de telefone? Aqui é bem descidinho! Aqui é bem descido! Obrigado.